Olá, gente! Sou a Lini Santana, pra quem não me conhece. Sou maquiadora. Hoje eu vou começar um novo quadro. A primeira visita vai ser da minha amiga Marcela. Ela que me deu a ideia, a gente bolou, ela que foi a culpada desse quadro. Como que funciona? Eu vou pegar a necessaire dela, que tá aqui. Tudo que ela usa dia a dia, ela é modelo, então ela sempre anda maquiada. E eu vou fazer a maquiagem dela com tudo que ela tem. Nisso, o que vai acontecer? Eu vou ver os produtos que ela tem, o que ela pode acrescentar na necessaire, o que não é bacana pro rosto dela, ou o que ela tá fazendo tá ok, tá bacana. E assim a gente vai fluindo e eu vou fazendo a maquiagem e vocês vão acompanhando aí. Tô ficando com medo, mais baixo. Tô ficando nervosa não, amiga. Vamos abrir agora pra ver o que que tem aqui. Não me julga. Já dá pra perceber que é bem recheadinha a necessaire da amiga. Então, gente, eu organizei aqui. A Ma, ela tem uma necessaire bem completa. Pelo que eu vi, a princípio, faltam pouquíssimas coisas pra maquiagem até ter uma durabilidade maior. Então ela tem paletinha de sombra maravilhosa. Ela tem o fix, que é o fix que eu uso pra durar a maquiagem, hidratar a pele. Ela tem hidratante, esponjinha, primer, base, pó, iluminador, mais paletinha de sombra, contorno, blush. Tem alguns pincéis aqui. E batom e colinha de cílios. Como ela não aplica, né? Geralmente ela não aplica cílios. Então hoje a gente vai aplicar os cílios, inclusive com a colinha que ela tem. Ou eu uso uma substituta que eu gosto mais hoje em dia. Mas é isso, tá bem completinho. A gente só vai dar uma acrescentada. Gente, vou começar. Pelo que eu percebi, na necessaire da Marcela, a gente já começou não tendo um tônico. Da Ana Paula Marçal. Eu vou vir com o Biang Booster, que ela tem esse aqui. Em seguida eu venho com o Fi. Agora eu vou vir com o hidratante. A Má tem esse aqui. Eu gosto bastante do Nivea e gosto também da Ana Paula Marçal. Agora, que eu também não tenho a necessaire da Má. E eu acho que ela precisa, não que ela tenha muita olheira, mas sim um corretivo pra camuflar a olheira dela. Então eu vou usar esse, da Maquia, o Vanilla. Que tem esse aqui também. E vou diluir ele com duas gotinhas do diluidor da Ana Paula Marçal, que eu amo. Esse diluidor deixa a base à prova d'água, corretivo, delineadora, amolece. Agora eu já vou vir com a aplicação da base. A base que eu vou usar é o da Katarine Hill. Que é uma bem influenciada. Da minha querida agora. Vou verificar se é a cor exata dela. Ai, meu Deus. Qual você consegue errar? É a cor, gente. Acertou. Ai, Katarine. Como eu tô na Aline, eu ia falar. Se tiver errado, é que foi da vendedora. Eu vim aqui na Aline se comprar. Com desconto da Aline. Ai, ela testou na hora. Fala certinha. A Nath arrasou. Então, só que essa base da Katarine Hill, ela é uma cobertura pesada, assim, média pra alta. Eu gosto muito. Como a Má, ela trabalha como modelo, então ela fica o dia inteiro exposta, calor, sol, chuva. O que eu vou fazer? Tira com roupa, tira com roupa. Eu vou misturar essa base com uma outra. Que eu gostei bastante, que já é uma cobertura média e mais fluidinha. Vamos lá. Misturei as duas na plaquinha. Verifiquei a cor certinha da Má, da outra base. A que eu usei de misturinha foi essa aqui da Bruna. Por que que legal a gente ver sempre a textura da pele da cliente, da pessoa, ou a gente conhecer nossa pele mesmo? Porque não adianta ter uma base com uma cobertura alta, porém ela não vai durar. Às vezes ela não dura porque a base é ruim. Porque o que você faz, a atividade que você faz, a base não é obrigada a ficar lá, né? Então você tem que adaptar do jeito que vai ficar bacana. Por isso que no curso de auto maquiagem eu explico tudinho, jeito da sua pele, o que que é bom. Agora a esponjinha que eu vou usar é dela também. Ela tem, amei. Essa aqui é da Ana Paula Marçal, que eu amo. Essa esponjinha tem aqui na loja também, viu gente? E agora eu vou pra área da iluminação do rosto da Má. Ela tem o corretivo da Tracta na cor claro, na necessaire dela. Porém, eu vou trocar ele pelo da Ana Paula Marçal, na cor Light Bright. Porque eu acho ele um pouquinho mais leve que o da Tracta. Então pra não enrugar, não marcar as minhas destruições, eu gosto mais dele. Agora, pra selar a parte dos olhos da Má, eu vi que ela não tem um pozinho solto. Ela fazia o rosto inteiro com um pó compacto. E é isso aí. Então, eu peguei o pozinho solto da Ana Paula Marçal, das meninas aqui da Alice Salazar, porque eu acho ele bem fininho. Então por que é importante um pozinho solto? Pra ele não enrugar, não fazer muitas linhas de expressões. É o que eu explico sempre nos cursos, tem que ter o pozinho solto. Agora, eu vou selar o resto do rosto da Má. Na necessaire dela, tem esses dois pós. Eu gosto bastante, principalmente da Vult. Adoro o pó da Vult. Porém, é a necessidade dela. Como eu falei, ela é modelo, ela fica na rua o dia inteiro. Então, eu peguei o pozinho da Bruna Tavares, aqui da loja, porque eu acho que ele é mais resistente. A suor, a água, a chuva. Se a Má pegar uma chuva, ele é mais resistente pra não derreter. Então, eu vou fazer essa troca. Agora, eu já vou vir com o contorno na pele da Má. Ela tem a palhetinha da Boca Rosa, então eu vou usar ela, porque eu amo. Pra ver se é ela mesmo. Ela só não tem um pincel pro contorno. Então, eu vou usar o da Dye Makeup F15 pro contorno da Má. Vou pro iluminador. A Má tem essa palhetinha da Ruby Rose. Porém, eu já vou dar uma opção pra que se ela quiser um iluminador pra noite, pra iluminar mais, que é esse aqui da Boca Rosa também. Esse é da Alice Salazar, tá gente? Aqui da loja. Esse, ele é mais power mesmo. Agora, eu vou aplicar o blush na Má. Vou aplicar com o pincelzinho dela mesmo. E a palhetinha que ela também tem. A Pau que não usa muito, não sei o porquê. A gente vai usar agora, porque tá nova. Pra não sujar a pele dela, eu vou passar o pozinho solto, que eu usei da Ana Paula. Esse é o pozinho da Alice, tá gente? Que vende aqui na Alice, que tá bacana. A sobrancelha da Má, ela faz com esse duozinho, trio, né? Da quem diz perenice. Só que o que acontece com esse trio? Ele é própria sobrancelha, só que eu acho ele muito frio, muito acinzentado. Então, eu não curto muito, tá? Aí, eu peguei a pastinha da Ana Paula Martal, na cor Brow Sculpte, que também é daqui da loja. E vou usar essa. Gente, agora eu vou delimitar a sobrancelha da Má. Vou usar a própria misturinha de base que eu apliquei no rosto dela. Como ela não tem nenhum pincelzinho de cerdas sintéticas, eu vou usar o daqui da loja, que é da Dye Makeup F-19. Proposta de maquiagem na Má bem mais clássica, assim, mais neutra. É mais que o trabalho dela, então eu acho que funciona melhor. Eu vou usar a palhetinha da Mari, que ela tem, e vou usar o som ser rosa. Esse é o que eu vou usar, o da Dye, da Ana Paula Martal, desculpa, 05. E as cores que eu vou usar, eu vou começar com esse laranjinha. Vou usar agora esse marrom mais terra escuro aqui, é o marrom mais terra. com... é o dark brown. Com um pincelzinho menorzinho da Dye 132. Esse aqui também é da loja, viu gente? Na área interna dos olhos da Má, do olho, eu vou aplicar a Cristal, que é essa sombra mais cintilante. Vou aplicar com o dedo mesmo. Então, gente, nos olhos eu meio que finalizei a parte da sombra. Como a Má é modelo, então ela fotografa muito, então isso fica uma maquiagem que ela pode fotografar qualquer tipo de roupa, qualquer roupa, se é verão, se é inverno, é um tom super neutro. E aí, ela tem um pouco de dificuldade no delineado. Então, eu escolhi aqui a... a caditinha delineadora da Goshi, aqui da loja. Ela é bem fininha. Vou mostrar aí pra vocês. É bem fininho o aplicador. E isso ajuda muito. Então, sempre no curso de Auto Make, eu vejo qual que é a maior dificuldade. E sempre é muito o delineador. Na Necessaire da Má, eu não achei nenhum brilho, nenhum glitter, nenhum pigmento. E ela se amassadizou, né, amiga? Então, eu vou colocar na maquiagem dela, de um jeito que não fique muito chamativo, que ela possa usar ou durante o dia ou à noite também. Eu vou usar esse aqui da Katarine Rio, que eu sou apaixonada, que é o iluminador... É o Rose Gold. Gente, eu vou aplicar a máscara de cílios agora. Vou usar a da Marcela mesmo. Gente, agora eu vou aplicar uns cílios na Má. Ela me contou que a bonita não aplica cílios postiços, porque não consegue. Muito dificuldade. É, então eu vou aplicar nela agora. E a gente vai já marcar um curso de auto maquiagem pra ensinar essa gata aplicar cílios. A colinha. Ela tem a colinha, gente. E não fica cílios. Ela tem essa da quem disse Berenice. Só que eu vou usar a daqui, eu vou usar a daqui da loja, que é da marca Pra Maquiar. A mesma marca dos cílios. Os cílios também é da Pra Maquiar. E o modelo é o Laurin. É muito rico. Essa parte vai, pra mim. Debaixo dos olhos dela, como a gente tá usando essa paletinha da Mari, eu já vou usar esse pink embaixo pra ficar bem verão. Eu adoro. Eu fiz isso e você falou, ai, não gosto. Não, eu acho linda quando você faz, eu nunca sentei. Mas eu vejo a sua e falo, ai, que lindo. Dentro da linha d'água, eu vou usar o lápis branco. Que eu peguei aqui da loja também, da Catarine Hills. Vou aplicar o batom na Magora. Esse aqui é dela também, da Ruby Rose. Tem o lindo e tem o batãozinho. Gente, essa foi a make que eu fiz na Marra. Como vocês viram, eu fiz uma proposta mais neutra, que ela pode usar dia a dia. Os produtos, eu usei bastante produto dela, ela tava bem completinha. E fui adaptando com alguns aqui da loja, que eu acho que é legal pro rosto dela, pra pele dela, pro trabalho, que ela faz também. Quero agradecer muito ela. Minha primeira convidada, vai ter um monte de gente aqui. Vou agradecer as meninas também aqui da loja, a Nath, a Carla, maravilhosa. Super cederam espaço pra gente fazer aqui, amei. Ah, quem vai perguntar também do meu cabelo, que eu quero mostrar, que eu sou parecida, foi o Rick, vou deixar o contato dele também. Vou deixar o meu contato, o meu Instagram aqui embaixo pra vocês. Não sei, eu sou nova aqui, então acho que vai ser aqui embaixo, né? Vou deixar o contato do curso também de automaquiagem e aperfeiçoamento. Pra iniciante, quem quer iniciar aí na carreira de maquiagem, quem quer ser mais uma maquiadora, bora. Quem me segue tem 10% de desconto aqui na lista Lazars. Então não percam. Então qualquer produto tem 10% de desconto. E no próximo vídeo vai ter novidade. Acho que uma novidade que vocês vão gostar bastante. E é isso. Deixa no comentário também o que vocês acharam, o que querem, se gostaram, se ajudou. Que eu quero saber tudinho, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada, uma beijo. Imagina, obrigada a eu, amiga. Foi um prazer. Imagina. Um beijo, gente. Ah, gente, eu quero saber de vocês também. Quem também tem dúvida na hora de colar os cílios, de fazer o contorno, me mandem aí. Comente aí que eu quero ver. Qualquer coisa eu já trago um vídeo também, como aplica, em casa direitinho, tá bom? Quero saber de vocês. Tchau. 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 Tchau.